Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis da JC Imobiliária. Vou mostrar um apartamento aqui pra vocês, estou na Vila Andrade. Já já conto mais sobre a localização. Comecei aqui de trás pra frente. Estou na sacada de um apartamento aqui, um apartamento com 105 metros quadrados, são três dormitórios, sendo uma suíte, duas vagas de garagem, um depósito, enfim, um apartamento completo que vai atender muito bem a sua família. Então a gente tem uma pequena sacadinha aqui, o mais gostoso da sacadinha é esse espaço verde que a gente tem aqui fora e a gente tem uma jardineira aqui, pra quem quer um contato mais próximo aqui com a natureza, mexer com terra, pode ser uma hortinha, o proprietário aqui optou por colocar flores, né? Mas, cara, olha que legal, muito bonitinho assim, né? Essa aqui é a sala do imóvel, a gente tem sala pra dois ambientes, sala de estar e sala de jantar aqui no fundo, né? Mostrar aqui pra vocês. Um detalhe muito bacana aqui, a gente tem uma lareira aqui na sala. O proprietário revestiu aqui em tijolinhos, né? Ficou bem legal. Aqui seria um espaço pra café, talvez, né? Ou enfim, como você queira utilizar. A gente tem uma cozinha aqui, eu gosto muito de cozinha, não sei vocês, mas uma cozinha com janela vista pra área de lazer do condomínio e uma infinidade aqui de armários. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, área de serviço, uma porta aqui, a porta entrada de serviço, banheiro de serviço, banheiro de serviço também. Legal que é bem espaçoso, né? São 105 metros de apartamento. Tem um lavabo aqui. Partindo pros dormitórios, são dormitórios bem amplos. A gente tem, tá com apartamento praticamente todo em piso, em madeira, né? E a jardineira segue as janelas dos quartos. Então, a gente também tem esse espacinho. Cara, é fantástico. Eu gostei demais. Um quarto bem espaçoso. A gente tem bastante espelhos aqui espalhados pelo apartamento. Tem esse grandão aqui. E tem o outro que fica ali no cantinho. A gente tem mais, são três dormitórios, como eu falei, né? Esse é o segundo deles e também vai ter aqui, seguindo aqui, a jardineira na janela. Um total de três banheiros. A gente tem aqui banheiros bem modernos, umas janelas auxiliares aqui, que vai dar pra área de lazer do condomínio. E o suíte principal aqui. A gente tem armários. Bem compridão aqui os armários. O banheiro da suíte. Também a gente tem armários aqui pra auxiliar também, no dia a dia. A gente tem o dormitório em si e ele também acompanha uma sacada aqui também. Praticamente a mesma vista da sacada da sala. E adivinha? Também tem a parte das plantinhas aqui. Olha, fica muito legal. Um apartamento, são dois apartamentos por andar, bem privativo, muito espaçoso. O apartamento tá pra venda. A gente tá no condomínio Alcantarrilhas aqui na Vila Andrade. Vou finalizar aqui pra vocês na sala. Então, se vocês se interessaram pelo imóvel, quiserem fazer uma simulação pra ver aí as taxas de juros. A taxa de juros tá muito bacana esse ano. Então, me coloco à disposição de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.